Então vamos começar mais uma sessão em spoilers aqui em Sanky's Awakening, já avisar pra vocês o que que tá programado para a próxima atualização, será que vai dar bom, será que não vai dar, então vamos conferir aí o que que vai ter. Sejam todos bem-vindos ao mais um canal do Nanky's Sanky's Awakening, então bora lá. Pra começar, vamos ter uma reflexão de eventos, obviamente, né, que já vai começar esse fim de semana, que é o Combate JJ Templo de Poseidon. Então, hoje já tá aí pra vocês visualizarem, pra quem ainda nunca viu o PvP do Poseidon, e no próximo fim de semana teremos também a continuidade, a sua segunda parte do PvP do Poseidon, pra ganhar também mais alguns bilhetes e conseguirmos mais algumas recompensas. O que eu não gostei é que veio dois PvE Mili, um atrás do outro, e depois a gente fica um bom tempo sem receber PvE Mili, né, porque são três, quatro PvE Mili por ano, já foi dois, né, assim no intervalo de setembro a setembro, já foi dois, então até setembro do ano que vem teremos talvez mais dois PvE Mili. Então, vamos ter aí uma longa jornada, talvez cinco, seis meses em algum momento sem PvE Mili. Então, fica ligado nisso daí também. Continuando, teremos aí o banner, né, quem que será o banner aí da próxima semana? De acordo com os vazadores, né, o próximo banner vai ser um personagem aí que já tá retornando, chegou aí no aniversário, que é o Alune sozinho. Então, o Alune sozinho, ou o Raik sozinho, né, ele vai retornar, o seu primeiro retorno, então quem não teve a oportunidade de pegar ele, conseguiu alguns fragmentos, vai ter essa opção de conseguir ele. O Alune Lost Canvas é uma unidade muito meta, ele tá bem assim, que isso daí, no Jamiel, no PvP, ele tá aparecendo muito, muitos jogadores não davam muita credibilidade pra ele, né, ele tava com uma aceitação até que razoável quando ele chegou aí, e cada vez mais a gente vê ele se destacando no meta, sendo super valorizado com esse aumento de dano aplicado, né, graças ao Saga Sapore também, e também aquele atraso que ele dá no Tanatos e na Seraphina, que são personagens aí que deveriam ter em todas as contas. Então ele é um personagem muito da hora, em dezembro vai chegar alguém que vai tentar neutralizar essa estratégia do Alune e do Saga Sapore, que é o Hashtag de Touro, mas por enquanto ele vai imitar muito até dezembro, com certeza ele vai brilhar, e vamos ver o que vai acontecer com o meta em dezembro, que eu acredito que o Hague vai mudar, né, o Hashtag de Touro. O meu tá assim, né, 3-5-3-4, e eu utilizo ele, ele tá muito legal, dessa forma mesmo. Eu acredito que ele já, 1-5-4, já fica jogável, né, assim, pra neutralizar os inimigos e aplicar o dano passivo dele, e seria isso aí que eu posso dizer um pouquinho do meu Alune, personagem que eu utilizo bastante, inclusive, no PvP. Saindo agora uma parte do banner, ele não vai ser acrescentado, obviamente, na Pool, né, e também, a qualquer momento, vai chegar o Kamo Sapuri, né, o Kamo Sapuri deve chegar aqui dia 1, dia 8, 8 nos duelos sagrados e dia 15 no banner. Então fica ligado, se você tá querendo pegar ele também, principalmente pro fragmento, é 150 fragmentos por ele, CX, é mais caro no custo de gemas, fica ligado. O outro evento é o Gato da Fortuna, né, o Gato da Fortuna não virá na próxima segunda-feira, que é dia 30, mas na próxima atualização vai ser anunciado que o Gato da Fortuna chegará no dia 6. Então dá uma olhada aí nas suas gemas, se você precisa gastar diamante pra pegar também gemas avançadas, porque o Gatinho da Fortuna já já chega pra bombar aí os nossos recursos também, fica ligado, o Alune, e depois vai ter um outro banner, que a gente não sabe qual que é, que eu vou anunciar aí no próximo spoiler pra vocês, que aí depois desse sim, deve chegar o Kamo Sapuri, né, é uma unidade que eu particularmente estou bastante hypado. Indo aqui para o próximo evento, foi anunciado aí também o livro da Onipotência. Obviamente, a galera tem acesso apenas aos títulos dos eventos, não ao conteúdo do evento. Não dá pra saber se vai ser de CR, se vai ser de Esquim, mas acredito que seja de CR, mas não dá pra ter certeza também se vai ser da Exclamação de Atena, se vai ser da Artemis, se vai ser dos dois também. O importante é saber se vai aparecer na Toca Limitada as 10 Pedrinhas Onisciente, que a gente fica mais ansioso em saber se a GT vai dar o bait de esquecer as Pedrinhas Onisciente ou não. Mas tá agendado aí o livro da Onipotência, muitos já devem estar fechando aí Artemis, ou pegando a Exclamação de Atena, ou guardando para o próximo CR, que é aí o nosso Alune ou Persephone, os dois próximos que estariam aí na disputa para ser os mais antigos também, sem despertar da armadura. Gacha de flores. Não foi confirmado que terá gacha de flores, eles normalmente não avisam também que terá o gacha de flores. Mas de acordo com as informações, ficaremos um mês, né? Em outubro, se não me engano, não apareceu, não tenho certeza, não lembro agora. Mas não terá o gacha de flores. E no caso, o que que acontece? A gente fica na expectativa que ele poderá aparecer como um evento surpresa ou não. Ele não aparecendo, pode acontecer dele aparecer aí nas outras semanas. Mas tem aquele lance, talvez a cada dois meses que poderá aparecer o gacha de flores, infelizmente, para nós. O evento 100% P2W, a compra privilegiada, é o evento que vende aí também a da Skin Flip, né? O item da Skin Flip. Então, para quem é P2W, vai ter a oportunidade do retorno desse evento e conseguir comprar alguma coisa aqui que achar interessante também. E para fechar, ah não, e o gato da fortuna, como já citei, vai aparecer aí para a gente, né? Então, esses são os quatro eventos que estão anunciados, quer dizer, estão de acordo com os spoilers, né? Dos vazadores. Teremos aí no game mais o PVP, PVM Lee, e poderá aparecer algum evento ou outro surpresa, ok? Referente aos bugs que eu informei ontem para vocês, ontem não, né? Quinta-feira que eu trouxe aqui para vocês, da invisibilidade, o que está acontecendo, os bugs visuais também. Bem, não temos nenhuma informação, né? Não foi explorado, que vai ser corrigido. O que a gente tem que aguardar mesmo é quando terá uma atualização. De acordo com o procedimento atual da GT, é a cada 14 dias, temos aí o pacote de atualização. E, às vezes, acontece de ter algum pacote para algumas correções de bug, e até o momento não teve, né? Um bug aí de duelas galácticas, que está acontecendo aí, de tirar a invisibilidade da galera, dentre outros bugs também visuais, mas não foi anunciado nada, e poderemos ficar aí algum tempo, né? Duas semanas aí, com a invisibilidade dos personagens inconstante, né? Isso aí, teremos que jogar aí, é a temática agora, é a temática agora. É duas semanas com o PVP inconstante aí também, tá certo? Referente à data, a qualquer momento, pode aparecer também, ou não sei, eu estou gravando esse vídeo na sexta, né? Então, vou postar no sábado, talvez sábado, ou algum outro dia, possa aparecer o ranking da temporada também. Então, há um evento que tem que aparecer aí pra gente, e fica ligado, se você não está logando, loga só pra saber se vai aparecer. E, semana que vem, tem que pegar aí o rasgo de de touro lá nos duelos galácticos. Aí, a gente vai conferir se, realmente, ele vai estar com uma unidade com um dano bem mediano, se ele vai aparecer bastante ou não, que a quantidade de aparição dele reflexe, se ele está sendo bem hypado ou não. Então, já fiz aqui o vídeo das minhas primeiras impressões bem positivas do rasgo de, e também da checklist de combos, né? Tem alguns combos bem pontuais aqui, de algumas unidades. Se você não viu, fica como um vídeo de curiosidade aí, sobre o rasgo de touro, com interações dele com outros personagens, como os sumos, né? Que os sumos curam ele também. Então, eu fiz alguns testes com ele pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, né, galera? Isso aí, por enquanto, suas novidades de hoje. Segunda-feira, vamos conferir se vai ter, nas notas atualizações do servidor chinês, alguma alteração no rasgo. Se houver alguma alteração, eu vou trazer aqui o vídeo, passando aí pra vocês todas as alterações que ele teve, né? E é isso. Eu acho que ele está da hora, né? Tem jogadores reclamando por causa que ele não está com dano, mas não dá pra ser perfeito. Ah, o Shion Sapuri, ele é meta e nem dano ele tem, praticamente, né? A Persephone falece, eles nem ativam a semente. Então, é mais ou menos essa vibe aí do rasgo, mas vamos ver se a GT vai, a Tencent, né? Vai dar uma bufada no dano dele ou uma nerfada na cura dele, porque eu acho que a cura dele está muito AP. Que tem uns combos aqui que, cara, ele fica, tipo, imortal. Literalmente. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje referente aos spoilers. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e também, se possível, comentar qualquer coisa aleatória, tá? Que isso ajuda demais. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho